Quarto pario do programa e pódromo de Saratoga, Estados Unidos da América, tudo pronto? Foi dada a partida para o quarto pario do programa, The New York Statue of Liberty Division Stakes, 2019. A Carla Branca que desforça e toma a ponta, com o Stato Perno em segundo, Bangalore Gale em terceiro. Jocelyn em quarto, Nicos Dwayne em quinto, Dance Sleep, a torcida dos paus em seis, número quatro. Corre na última colocação, aperta e tenta a penultima, a Carla Branca, subsidiary da ponta, aqui a desforço, mantendo um correnteiro para Bangalore Gale, correndo em segundo, com o Stelen Bury, correndo lá para fora, em terceiro, mais aberto aqui ela, Nicos Dwayne correndo em quarto. Na quinta colocação, corre Rossellini, depois vai aí a Dance Sleeper, o último quarto é subsidiário, vão pela reta aposta da ponta, aqui o desforço, dois quartos, vem com o Iradio Ortiz e Júnior no dorso, Bangalore Gale com Manuel Franco, corre em segundo, Stelen Bury, aqui para dentro com José Ortiz em terceiro, Nicos Dwayne lá para fora, com Júnior Alvarado, corre em quarto, Rossellini com Luiz Sais, correndo pelo centro, em quinta, a torcida da Dance Sleeper com Dillian Davis, correndo em sete, e Cubs Dwayne, de cara branca, com Joel Rosário. Na última colocação, eles vão buscando a grande curva, na ponta aqui das Frosty, ela tem cabeça, pescoço, meio curva, Bangalore Gale, corre em segundo, por junto da circunterna, dois da Manta, Stelen Bury, corre em terceiro, a pescoço lá para fora, Nicos Dwayne correndo em quarto, dois quartos, a torcida da Dance Sleeper, corre em quinta, alcançada pela Rossellini, para fora, o último quarto, a cara branca, a Cubsidiary, contorna a curva, chegada, e entra um pedaço, na ponta aqui das Frosty, cabeça, pescoço, meio curva, um curva inteiro, Nicos Dwayne, de Antônio, branco, Arminho, branco, aqui para fora, coordena em segundo, Stelen Bury, dois paus, em terceiro, aparecendo Dance Sleeper, a torcida por dentro, em quarto, vencendo, Rossellini, vai tirando na frente, aqui das Frosty, três, quatro, cinco, correndo em terceiro, segunda colocação, Nicos Dwayne, totalizador da Fede, que desfroste, não perde mais, dois e três, cruza a faixa, não, Nicos Dwayne, Stelen Bury, se você der aula na última colocação, levou a criação da Bad Boy Racing, propriedade de Kelly Mitchell.